E o sistema religioso é cruel, todos nós sabemos. Bom, nesse vídeo nós vamos falar em relação a uma esposa de pastor. Essa esposa de pastor, sua mãe estava passando por uma doença, por algo grave em sua vida, e ela viu a necessidade de estar levando a sua mãe para morar com ela. Agora, pasmem vocês. É, gente, quando ela foi pedir para o bispo, para o pastor, o pastor perguntou para ela o seguinte, a tua mãe tem algum bem? Carro, casa, dinheiro, apartamento? Tem. Então, ela tem que passar para o nome da igreja para vir morar com você. Será que é mentira? Será que é verdade? Será que isso aconteceu? Bom, é o que nós vamos saber. E comigo, eu sou Marcelo Roque, e esse é o canal Tudo pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço que você, antes de qualquer coisa, tenha uma verificada aí se você está inscrito aqui no canal, se você, por um acaso, não se apercebeu, e talvez as suas notificações não estejam ativas. Então, ative as suas notificações, e se você puder, depois que você assistir esse vídeo, compartilhe caso você goste do conteúdo. Tá bom? Nós vamos ler um relato que foi me enviado. Foi me enviado por uma pessoa que é do sistema, conhece o sistema, alguém que sabe muito bem o que está relatando. Vamos lá. Marcelo, bom dia. Acabei de assistir um vídeo no seu canal falando sobre um pastor que recebeu uma herança. E a Yurdi queria toda a herança do cara. Inclusive, se você não viu ainda esse vídeo aqui, gente, o camarada, e tem os vídeos dele, tá? Tem os vídeos do cara cozinhando um arroz seco lá, fritando uma linguiça seca lá no canto com carvão. Fogo no chão, fogo no chão. Para você ver como eles não têm amor por ninguém. E quando o camarada recebeu a herança, eles queriam, a instituição queria que o pastor pegasse toda a herança dele e deixasse para a instituição. Assista, assista, tá? Eu me lembrei do caso de uma esposa, uma esposa de um pastor que passou por algo bem parecido. Ela, filha única, e o pai, já falecido, e a mãe, adoeceu. Ela ficou desesperada. Imagina, né, gente? Pensou em sair da dita obra. E depois de pensar muito, resolveu tomar uma atitude. Eu acho que ela esperava que a resposta fosse não. Não, não pode trazer a tua mãe para morar com você. Não pode, não pode. E então, ela sairia da dita obra. Ela tinha na cabeça, né, a pessoa que está mandando aqui, ela acha o seguinte, ah, não vão, eles não vão autorizar. Ela queria sair. Mas ela resolveu impedir. Minha mãe está doente, minha mãe está com problema, e eu preciso que ela venha morar comigo. ela estava na cabeça dela que, repito, segundo o relato, que eles não iriam deixar, então, não, então, beleza, não querem deixar, ela teria um argumento para sair, para ir cuidar da mãe. Ela achou que a resposta fosse não. Então, ela sairia, né? Mas, mesmo assim, resolveu tentar. Ela e o marido, o pastor, foram até o bispo responsável e pediram autorização para que a mãe viesse morar com eles. Quando a gente fala assim, pessoal, nós falamos dessa forma, as pessoas não têm a dimensão, elas não conseguem mensurar como um pastor, como uma esposa de pastor, como alguém dentro do sistema, quando eu falo sistema, leia-se o universal, porque foi de lá que eu vim, é de onde eu conheço, eu conheço esse sistema. Tá bom? Como lá dentro, eles proíbem do pastor se relacionar com a mãe, da esposa de pastor se relacionar com a família. Você não sabe, você não tem ideia de como isso é sério. Como isso é sério, gente. Então, né? Eles foram lá e pediram para o bispo responsável, para que a mãe viesse a morar, né? Então, vamos lá. Porque a Iurge é assim, para receber a visita de parentes, precisa de autorização da direção. Você deve ter ouvido falar que os pastores vão na justiça e dizem o seguinte, muitos pastores, né? Um que são levados, são coniventes com os crimes que cometem dentro da instituição. Aí o pastor vai lá e diz, não, senhor juiz, nós podemos fazer faculdade, sim. Não, nós podemos estudar. Mentira, quem fala que ele não pode, a gente pode sim. A gente, aqui não tem liderança, qualquer um vem aqui e faz o que quer, todo mundo faz o que quer, se eu quiser ir para tal lugar, eu vou. Não é assim que eles dizem? Não é assim que eles falam? Mentem na cara dura, né? Mentem na cara dura. Mas vamos lá. e em relação à família, a mesma coisa. Chegando lá, eles contaram rapidamente a história ao bispo. E para a surpresa deles, ele diz, então, você quer levar sua mãe para morar com vocês? Perguntou para o pastor, né? Mas como ela vive? Como é que ela vive? Tem como se sustentar? Se ela não tiver como se sustentar, como é que ela quer vir para cá? Quer vir para ser mais uma a comer nas costas da instituição? E a esposa disse que sim, que ela tinha duas casas de aluguel e era aposentada. Então, pasme. O bispo disse que ela, que se ela doasse as duas casas para Iurge, sim, ela poderia morar com eles. Caso contrário, não seria possível. Bom, a mãe dela não aceitou e vive doente sob cuidados dos vizinhos e o casal continua na dica obra. Hoje, estão no bloco de Santo André. Até hoje, não entendo se eles não saíram por medo das maldições do Macedo ou se, porque, não querem perder a mamata de ter uma vida de conforto sem precisar trabalhar duro. Eu não sei se é pura inocência ou extrema malícia. Cada um tire as suas conclusões. A pessoa deixar a mãe, uma pessoa que você conhece, deixar morrendo a língua, já é extremamente terrível. Aí, você imagina deixar a sua mãe depender dos vizinhos, porque você está na obra, porque você está ajudando a ganhar almas. Gente, a instituição de Edir Macedo, quem está fora, já percebe muito isso. Aí, você imagina um pastor que está há muitos anos dentro da instituição. Como que um pastor não vai perceber que essa instituição é uma seita? como que você não vai perceber, pastor, que isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com Deus. A instituição de Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver. Pense comigo, você que ainda não frequentou, que nunca foi na instituição, porque você que frequenta, você vai saber. Imagina só um Deus que precisa que você dê dinheiro para Ele te abençoar. Imagine que Deus é esse, pessoal, que Deus é esse, que Evangelho que é esse, um Deus que faz o que faz com um casal desses. Mas eles sabem, eles sabem da verdade, sabem de tudo, mas preferem ficar, serem coniventes a todo esse sistema podre e corrupto. como diz o relato, tire as suas próprias conclusões. Se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.